Já faz um tempo que ele desacavou Eu respondi pra ele, tá bom No fundo isso me machucou Eu amei aquele cabrão De intriga e o meu coração Me fez de gato, sapato Me tratou como um lixo E agora deixa que quer voltar E eu cansei, cansei, cansei De correr atrás dele E eu cansei, cansei Cansei, cansei das baboseiras E eu cansei, cansei, cansei De correr atrás dele E eu cansei, cansei, cansei das baboseiras Deixa que quer voltar Para me abertar Parece uma assombração Que veio pra me assombrar Deixa que quer voltar Para me abertar Parece uma assombração Que veio pra me assombrar Ele se acha gostoso Moço que banha com água do poço Pensa que ainda lhe gosto E ele tem a ousadia de dizer Que pode ir e voltar Quando me entender Pra ele eu não sou mulher E eu cansei, cansei, cansei De correr atrás dele E eu cansei, cansei, cansei De correr atrás dele E eu cansei, cansei, cansei De correr atrás dele E eu cansei, cansei Cansei da sua voceira Deixa eu voltar Para me aceitar Parece uma assombração Que veio pra me assombrar Deixa eu voltar Para me aceitar Parece uma assombração Que veio pra me assombrar